Homenagens àqueles que prestaram serviços à região, aos políticos que ajudaram no desenvolvimento. A Câmara de Dirigentes Logistas de Tubarão e a Associação Empresarial realizaram uma noite de agradecimento. Estiveram presentes diversas personalidades do Estado. Ao mesmo tempo em que se sentiram honrados com a homenagem, reforçaram o compromisso de continuar trabalhando pela região. E além desse reconhecimento para inúmeras autoridades que estão recebendo essa homenagem da sociedade aqui de Tubarão e da região, também nos dá compromisso de continuar atendendo, sendo informados e sempre que possível atendendo as reivindicações que são importantes. Hoje, além de receber homenagem, eu retorno para entregar o edital para a inclusão e para a obra da rodovia de Orleães a Pedras Grande. E aqui serve de exemplo que a gente trabalha sintonizado. Associação Comercial Industrial, com o deputado Adil Bezzi, com as demais lideranças. Estreitar a relação com os políticos é também um meio de reforçar de modo suprapartidário o pedido de atendimento aos pleitos da região na nova gestão que inicia em 2011. As lideranças daqui terão lá o tapete vermelho para encaminhar os seus pleitos e eu lutarei bravamente por eles. Obrigado.